25. Este é o número de feminicídios registrado em todo o Estado no ano de 2018. No entanto, outros índices também compõem o cenário da violência contra a mulher no Piauí. De acordo com dados da Delegacia de Gênero, dentre todas as denúncias registradas, em primeiro lugar esteve a de ameaça de morte, com 737 denúncias, seguida de injúria, com 580, e por fim, lesão corporal. De acordo com a Delegada Eugênia Vila, a tecnologia tem estado a favor da proteção feminina, a exemplo do aplicativo Salve Maria, onde 76% das denúncias correspondem à violência física, seguido pela violência psicológica. A Delegada explica que em relação aos anos de 2016 e 2017, em 2018, o número de feminicídios caiu, mas o índice ainda não é satisfatório. Basta um feminicídio, uma mulher morrer, porque ela é mulher que já movimenta toda a política de segurança para romper com esse índice de feminicídio. Eu quero dizer que a polícia está vigilante, 24 horas, e a comunidade precisa entender que a vigilância é também a distância, que ela tem uma delegacia da mulher à mão. Foi isso que nós criamos com o Salve Maria, essa possibilidade de chamar a polícia 24 horas por dia. Nós estamos com a polícia 24 horas, agora precisa a população entender isso, e baixar o Salve Maria, e salvar vidas, ser solidária, ser fraterna com aquela pessoa, aquele vizinho, aquela pessoa, aquela amiga, que não tem coragem de ir até uma delegacia da mulher. Então, esse é o balanço que a gente faz, de otimismo e de perseverança. As políticas, elas vão avançar ainda mais, porque quanto mais a gente qualifica os estudos, os nossos estudos, mais nós encontramos metodologias e instrumentos eficientes para evitar a violência contra a mulher. Ainda de acordo com a delegada, mais políticas públicas de proteção à mulher deverão ser implantadas este ano, em especial, voltadas à mulher do campo. Estamos esperando o deslinde do concurso público para delegado, para agente de polícia e perícia criminal. Para quê? Para que a gente possa, por exemplo, criar a dele... Criar não, ela já está criada por lei, o governador Elton Dias criou por lei. Nós só temos é que implementar, hoje eu fui até indagada. O que é que é preciso? É preciso capital intelectual. É preciso, como nós fizemos com o feminicídio, é preciso uma delegada que ouça as mulheres do campo, da floresta e das águas. É a nova delegacia. Por que essa delegacia? Porque o rosto do feminicídio tem rosto. A mulher que está sendo assassinada é uma mulher trabalhadora rural, negra. Então, é preciso a gente chegar lá, lá no campo, e entender essa dinâmica do campo, que é diferente, certamente, da dinâmica das cidades. A violência doméstica e feminicídio são temas que chamam a atenção também dos mediadores de conflitos. De acordo com a conciliadora Conceição Araújo, o problema do feminicídio envolve outros fatores, que também devem ser considerados. A minha concepção é a seguinte, feminicídio é o estágio final de um processo de distúrbio, de deterioração social, política, genética, biológica, fisiológica, porque ela envolve uma pessoa para matar outra, ele envolve o corpo dele todo. Todas as emoções, todos os hormônios do seu corpo entram em parafuso. É um verdadeiro distúrbio, é uma verdadeira desestruturação moral e ética do ser humano. E isso não era para acontecer. Então, quando acontece isso, é um caminho, ele veio acontecendo. Eu digo assim, a gente, o ser humano, ele é um pedaço de todas as grandes estradas por onde ele passou, de todos os insetos que picaram ele, de todos os espinhos nos quais ele pisou, de todas as experiências de vida que ele teve ou que ele deixou de ter, os traumas, as frustrações, as tristezas, as alegrias, ele é uma soma de tudo. E dependendo do que ele, ao longo da vida, nessa subida da escada da vida, ele conseguiu juntar, ele vai chegar ao ponto de ou matar um ser humano ou ser uma pessoa altamente tolerante. Aí eu acho também que o homem, ele é escravo dos hormônios, das substâncias químicas que existem no corpo, ele é escravo dos costumes, escravo da cultura.